Sinto aqui sempre assim, muito, mas muito agitado. É um lugar turístico, por isso é que fica assim, bem agitado. Estou aqui na estação do comboio. O comboio chega às 13h50 e são 13h12. Estou aqui à espera até o comboio chegar e partir para o ponto. Estou muito com o comboio. Gente, ainda estamos aqui e de Guimarães para Porto são uma hora e meia de viagem, se não me engano. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Vou mostrar para vocês. Como eu estava com saudades dessa linda cidade. Estava com muita saudade aqui na rua. Muito. Sinto aqui sempre assim, muito, mas muito agitado. É um lugar turístico, por isso é que fica assim. Bem agitado. Amor, 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 amor. Eu nem faço ideia de onde eu estou aí, mas eu sei que estou andando. Só sei que estou andando, gente. Não sei onde eu estou aí. Eu amo essa vida. Amo, gente. Esqueci embora todos mostrando, gente. Olha para onde eu estou aí. Muito lindo. Muito lindo. Muito turístico, né? Muito frouxe. O que é isso? Queria ter de andar de lado, mas é muito caro. 25 euros. Realmente. Muito bem. Olha isso. Eu estou lendo. Eu estou lendo. O que é isso? Eu estou lendo. Eu estou lendo. Eu estou lendo. Muita festa é uma sonde com bode é muito legal a sonde como é mais vinda bem É muito legal está amando muito a casa Agora estou diferentes. Estou de regressos. Dentro de esta fase, eu vou te dar tudo. Porque essa ideia de essa história é muito, 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 muito linda. É muito, muito, muito linda em inglês. Muito, muito. Se fala, se fala. Caiu no convóio vachido para Guimarães. Estou muito cansada. Agora vou para casa. Já estou dentro do convóio. Agora vou para casa. Quando chegar em casa, vou conversar contigo. Estou muito cansada. Estou muito cansada, gente. Dei um momento. Foi muito bom. Mas quando chegar na minha casa, eu vou falar. Estou muito cansada. Em Cacelo Branco. Eu já morei nessas cidades. Menos Porto. Nunca morei no Porto. Não. Eu moro em Guimarães. Não no Porto. Não em Lisboa. Não em Lisboa. Você vive em Lisboa. Tem vindo em Lisboa. Tem vindo no Porto. Tem vindo em Guimarães. Tem vindo... Não. Eu vivo em Guimarães. Eu só vou nesses lugares para ir passear. Só vou mesmo a passeio. Só. Principalmente o Porto e Lisboa. Só vou a passeio. Nunca antes morei no Porto. Nem em Lisboa. Só vou lá a passeio. Porque eu amo sair. Ver novas coisas. Respirando nos ares. Sabe? Eu quando fico muito tempo num sítio. Me sinto sufocada. Vou toda dentro de uma prisão. Eu tenho que sair. Foi o que aconteceu. Então eu precisei sair um pouquinho. Fui no Porto. Que é uma cidade vizinha. Estava para ir para Braga. Mas eu falei. Não. Braga como é uma cidade que eu não conheço. Precisa-se ir com mais calma. Muito cedinho. E com mais calma. E também. Alguém mandou mensagem para mim. E também. Precisa-se de. De ter. De dados. Salvo. Telefone. E eu não. Não tinha esse tempo. De sair para ir comprar. Para ir resolver. Estou com um problema de chip. Eu não tive esse tempo. Então. Melhor eu ir para. Para. Porto. Porque é uma cidade que eu conheço. E. Mais fácil. Não conheço tão bem. Mas. É uma cidade que eu não perderia. Porque eu fui sozinha. Né. Eu tinha uma amiga no Porto. Mas só que ela mudou-se. Resolveu me abandonar. Porque ela é minha mocinha. Ela é dessas. Resolveu me abandonar. E foi para Lisboa. Ela agora está morada em Lisboa. A Juema. Beijo. Ju. Sentei saudades tuas lá. Se bem que você. É. Aquela. Aquela amiga aqui. Que. Quando você. A Ju. É aquela amiga. Quando sai contigo. Te dá muita pressão. Tipo. Vamos já. Vou estar em casa. Vamos já. Quero ter um fome. Quero ir comer. Ela é assim. Tipo. Você não aproveita muito. O lugar com a Ju. Não estou falando mais dela. Mas é verdade. Hoje. Hoje. Eu pude aproveitar. Fui. Em vários lugares. Em lugares que eu não tinha. Não tinha ido antes. Fui lá. Ver. Fiz fotos. Vídeos. Não filmei muita coisa. Porque. É. Eu não fui com essa. É. Como é que fala. Não fui com pretensão. De gravar. Sabe. Eu fui mesmo. Para mim. Sabe. Para me sentir bem. Para. 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 Para conhecer. Para ver o lugar. Para sentir. Sabe. Sentir o lugar. Sem nenhuma distração. Mas. Como eu vos amo. Eu falei. Não. Quer saber. Eu vou gravar um pouquinho. Pelo menos. Para. Os meus amigos. Foi por isso. Que eu gravei só um pouquinho. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E. Se vocês gostarem. Do vídeo. Gostam. De vídeos assim. Comente aí embaixo. Eu acho. Que eu vou fazer mais vídeos. Mas. Para isso. Vocês tem que. Patrocinar o canal. Se vocês me patrocinarem. Eu vou viajar. Muito bom. Noutras cidades. Agora. Comeu. Não. Então. Os meus amigos. Se inscrevam no canal. Deixem bastante like. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.